Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, Curso da Escuridona E hoje, nós estamos... Cadê o mapa? Nós estamos aqui Ahn... Eu já fiz esse lado, tenho que ir pro outro lado agora É, nós estamos nesses lados cheios de... de coisas Ahn... É, pra lá Cheios de desafios para nós Primeiramente Então, como tudo, todavia, vamos primeiro para os desafios, né? Então, antes de continuar, para o outro lado, obviamente Esse cristalzão muito louco aqui, que não tem nenhuma explicação dele estar aqui E não é relevante para nenhum momento na história Mas, ele existe E aqui nós temos... É o caminho pro 2F Aparentemente, sim, mas eu não desço Ah, eu desço, sim Eu falo, eu não desço? Desço, sim Ahn... É diferente aqui Poxa, eu vejo um rapaz ali Eu vejo um robão aqui Olá, senhor robão Um gingilim Ok Bom, gingilim Chejashi foi Ahn... Cadê a passagem? Cadê a porta? Oh, espera aí Eu estou entendendo o que vocês estão fazendo aqui Eu não consigo vir aqui É isso que vocês estão dizendo? Por quê? Por que não? Oh E aqui você também? Foi? Ah, porque a porta é em cima E ali o passagem é do outro lado E eu não consigo passar Por quê? Eu não sei por quê Mas eu só não consigo Tenho que fazer alguma coisa lá embaixo Porque a passagem está lá Peguei Ah, a gente não vai Ficou muito difícil pra mim E nós não vai mais Pronto Dane-se Ah, igual a gente só segue Bora Vai pra cá? Não Pro outro lado Tá bom então Já que ele não quer que a gente vá Por que fecha a porta? Ah, tem que bater nos entregãozinhos aqui? É isso Olá Senhor Com licença Obrigado Ah Com licença Obrigado Com licença Obrigado Obrigado Pronto Ah, apareceu mais gente também Olha só Que bacana Eu não lembro como é que eu vou pra aquele lado de lá agora Bom Uma pena Que a gente não lembra Porque a gente não liga Só seguirmos então Mais bolotinhas Ectoplasmáticas Tem alguma Tem Tem um rapaz aqui Rapaz Aliás Acabei de Acabei de lembrar Que eu abri o meu menu Meu menu E eu vi que tinha Coisas pra combinar Um novo Ah Não é uma nova espada Não é um novo machado Uma nova lança Um novo punho Não Um novo especial Não Já tem a guitarra elétrica Não preciso de mais nada Ah É um novo peitoral Não Eu acho que Pra fazer os outros peitorais Vamos ver esses negócios aqui Acho que eu preciso dessas coisas Pra fazer coisas novas né Ou não Pelo menos um de cada né Esse aqui que eu não tenho Não tenho nenhum Porque se eu não me engano A gente precisa de coisas É Tipo agora eu posso fazer Essa mordura oriental Que eu gastei alguma coisa Ah Mas eu não consigo fazer nada O que eu preciso aqui Um aço carbônico Ah Não é machado É uma espada Tem uma espada Pra fazer aqui Não é uma espada É uma lança Uma lança O que você não esquece aqui Ah É uma Lança muito fraca Aliás Sussa sama Vai pra uma narigata Ok Narigata A gente não pode fazer nada Então no fim Não adiantou pra nada Ótimo Como sempre As coisas indo muito bem Pra mim Ai ai Tá Ah oi Senhor Qual é a sua graça O senhor é uma espada Ou o senhor é um fantasma O que é o senhor Eis a questão A gente não consegue te definir Filho Tudo bem A gente não precisa definir você Tchutchu Oh Ok Apareceu uma Parede de coisas É só quebrar isso É Sério isso é Ou não Oh Ok 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 Eu me lembro Me ajude Pare meu tempo Pare meu tempo Pare o tempo Aê Olha como eu sou esperto Uau Sou muito esperto Sensacional Fala a verdade Opa Eu vi você Olá 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 Eu disse Eu disse olá pra você Olá pra mim Eu não preciso matar você Preciso matar aquele ali né Certeza A gente A gente embala A gente embala aqui no A gente embala na bagagem Senhor Com licença Primeiramente O senhor está me atrapalhando Com os meus negócios Senhor fantasma espada Que não é nenhum Nem outro A gente entende como Ok 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 Lá vem outro Ele lá Essa cabeça aqui também está O senhor também está Está me ajudando né O senhor também não está me ajudando Por favor Senhor Aí Boa Obrigado Ok Se eu passo Eu deixo você Não vou passar Ah Olá É você na verdade Que eu tenho que matar Tchu 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 Ae Foi E é Não Tem que pegar a cabeça também Né Tudo bem Au Tchu 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 Só uma As quatro Ou cinco É Aí pronto Abriu Pramoá Abriu Pramoá Muito bem Tchu Tchu Mas se eu não me engano Como dito anteriormente A parte do corredor infinito Ele já está quase se esvaindo né Ok Veio dois agora Uau Ok Uau Agora vem três Meu Deus Veio três Veio quatro Oh meu Deus Veio quatro Quatro deles Veio quatro Quatro deles Uh É Isso que Isso que me atrapalha Eu não consigo atacar né Vai Passa 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 Passou Oh Oh Ae Oh Oh Ah Droga Tá bom Ah Mas você poderia estar usando o outro Negócio Calma Eu sei que eu poderia estar usando o outro negócio Mas eu não quero usar o outro negócio agora Você precisa assim Ai eu fui atacar Encostei nele Oh céu Essa batalha vai demorar cinquenta mil anos por causa daquela bolinha Só uma bolinha que dá veneno Meu Deus do céu Vai filho Isso Ok Vira Sério? Sério que você encostou errado? Muito obrigado senhor Muito obrigado O senhor é muito gentil da sua parte Vamos poder É Ae Vai vir quatro bolinhas agora Por favor não venha quatro bolinhas Ah veio o senhor Senhores Senhores também são né É os senhores também são mais Mais pra lá do que pra cá né Fala a verdade Oh 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 Ah Oh Ae Mais um nível pra nós Oh 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 E Eu disse Oh 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 E Oh Ah qual é Certo Oh 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 Não vai não Eu vi você tentando fazer magias negras Não vai não Eu acho que é o que faz roubar né Deu roubar Ai não deixou roubar Safada Oi Aeita tem três aqui agora Ixi tem um atacando loucamente ali né Não gostei do senhor viu Oh Oh Meio ruins A gente ia enxergar né Essa turma ai O senhor vai fazer o que agora Eu queria muito roubar o senhor O senhor faz aquele raio maligno do mal não Só tem você agora Faz o raio maligno Faz o Não vai fazer o raio maligno do mal Tudo bem Tudo bem Ok Vai vir mais alguém Obrigado Obrigado Tá É pra cá Só descer E eu sinto que estamos cada vez mais perto do Do final Olá Ah Ah Aí É só Ah só tinha você aqui Ok Ok Mais uma poção inversa Poção Meu Deus Poção Meu Deus Uia 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 que tá cheio de Tá cheio de gente aqui agora né Olá Ai Esses caras também estão aqui né Amigo Consegui te acertar? Qual é que é a sua graça? Ele tá de um jeito esquisito Ah Vocês estão aqui também A gente não gosta de vocês Vocês sabem né Tá Vamos Vamos apelar Vai Ah Recaveira Não é você É o Owen 2 Venha o Owen 2 Eu preciso da sua auxílio Contra essa Turma de Malacabados Poderia me ajudar Com o seu Chuva de espinhos mortais Obrigado Ui Foi um E você botou um ovo Meu Deus Podemos ter mais Owens Os Owens podem se multiplicar Uh Pegou Isso Pronto foi E já Passou Putz Aí eu tá sem Vida né Eu vou manter você Você é o melhor que tem Ops Não era pra ter usado isso Me perdoem Não era pra ter te utilizado Dessa forma Meu querido Chu 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 Na verdade acho que não tem mais nada É o chefe Ok Temos um save e um chefe Bora 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 para o save Bora para o chefe Com certeza vou apanhar Sim com certeza Esse é o Dulaham Dulaham Se não me engano E aí ó A gente acaba com o corredor finuto Finalmente E vai pro castelo Do drácula Que é o Que é pior ainda Ai 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 Tá certo Bora Vamos ver como vai ser Essa desgraça aqui Deixa eu tomar uma gola de água Primeira Olha ele ai Eu lembro que eu sofri com esse cara Eu lembro que eu sofri um pouco com esse cara Meu Deus Eu lembro que eu sofri um pouco com esse cara Eu já vi que ele não tapa brincadeiras Né não Rapaz do céu Socorro Meu Deus Meu Deus Uh Uh Ok Ok Como que eu me desvio daquilo Eis a minha questão Oh Eu não tenho Oh Ok Oh Eu não tenho Oh 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 Uh oh Eu acho que eu vou morrer Acho que eu vou morrer bonito Viu Olha isso Oh não Chegamos nesse momento né Tá Eu vi que Esse cara não gosta muito de brincar E tal Eu tenho muitas poções né O que eu vou fazer Eu vou registrar esse negócio aqui Peraí Registrar local Isso Registrar o local no bilhete memorial Localização registrada Aí eu faço o que Eu vou Usar meu bilhete Mágico E depois eu volto pro memorial E a gente faz esse bem bolado Entendeu Ok Eu venho aqui e compro itens Eu preciso deles Fala comigo Comprar Comprar Poções Sim Por favor Preciso de três poções Eu só tenho Só tenho isso de dinheiro Meu amigo Eu tenho que vender coisas Espadas Toma esta mata Dragô Eis de mil conto Que mais que eu tenho de bom Lanças Lanças eu quase não uso Tá vassoura Quatro conto a vassoura Lança larga Por que não Punho Punho de ferro Não uso punhos Não vou vender Minha guitarra Nem a pau Acessórios Itens Vamos ver como que eu fiquei Poção grande Nossa Só tá uma poção grande Comprar mais poções pequenas Ah só posso Cinco poções Que chatinho E é só isso que eu tenho Eu posso pegar uma poção grande E é isso É isso que eu tenho Ok Com licença Bilhete Aqui Último salvamento Beleza Estamos aqui né E a Salão infinito Salva de novo E vamos Tentar bater no Dularan Novamente Eu acho Não sei não Não tá muito viável Não é Na verdade Aquele monte de Soco no chão Que ele deu ali Não é muito bom E eu não consigo me defender Acho que tem que ficar pulando Mesmo hein Eu lembro que eu odiava esse chefe De verdade Tá Vamos lá Pá 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 Lá lá A gente entende como é que você funciona Tá Cheio das almas né Safado Vai lá fi Ô Ô Como é que eu Como Eis minha questão Uh Sai fora Sai fora Uh Ô Ô Que é isso que ele tá fazendo Que que é isso que ele tá fazendo Eita amigo Cuidado Uh Tá E dá dois Dá três ataques Ok Ô Um Dois Ô Ô Esse que é o Estranho Ah Vamos fazer assim então Ui Tá Ele vai atacar Segura Defende Vem pra cá Vem pra cá Isso Garotinho Defende Vai lá Dá o seu Super mega As ataques Como é que eu vou Uh 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 Ok Ok Oh 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 Ok Pan Eu vou fazer Jogar ele pra cima Pra não usar coisa errada Consigo Poções Help Uh Poções Uh Oidões Tá quase se lascando Né Uh E tem Poções Também Usa de novo Seu negócio Aí Tá funcionando Que associaio Oh Maluco Eu acho que eu usei tudo Né Acho que eu usei tudo Maluco doido Ui Tá Nem dois pulos longos Como que eu Como que eu Como Como Simples assim Como Tá morreu Morreu o menino Vem aí Pra me socorrer um pouquinho Pra me sobreviver um pouquinho Que agora Paro de bater Parei de bater Parei de bater Socorro Me cura Primeiro Ui Tá Tá É assim Ups Ok É assim Entendi Oh oh Espada justiceira Não Obrigado Uou Uou Ok Espada justiceira Deve a força O lei do alcance Não né Ups Ok Dois Opa Opa Lele Ui Ui Tchan Oh Oh Aí Foi Ui Tá Cuidado Ua Oh Dois Upa Paula Ok Socorro Ih Tô sem cura Ahn Oi um Me ajude Com a sua bundada Um Dois E deu três Ok Ui Cuidado Defende Boa Ui Use suas esferas Ui Isso Se torna a esfera Se torna o nosso ataque Cadê ele Que vai fazer Espada justiceira Não Espada justiceira Eita Espada justiceira Ui Ui Espada justiceira Ui Pulou Vira a bolota Ai meu Deus Ui Ui Ok Isso Não pule Ele tá meio Ele tá meio Ele não sabe o que você tá fazendo Ele não sabe o que você tá fazendo Ele sabe sim Sabe muito bem o que você tá fazendo Poção grande Dance Não ligo Ok Tá aí pra usar Oh Defende Defende Sai daí Defende Sai daí Defende Sai daí Vai lá Esfera Ui Ok Quase lá né Uh Só ele Ser mais bacana com a gente Uh Olha lá Dois Três Três Uh 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 Deep 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 Oh Ih Ok Agora você vai Agora você vai Ah Uh E foi What is this? O que é isso? O que é isso? O grande poder? O castelo Dracula? Estou chegando muito tarde? Fiend... O que você está fazendo aqui? Eu não posso deixar você interferir além desse ponto. Eu deixei essa seal para Hector. É impossível! A seal não pode ser fechada, só por um torrent de energia demoníaca. Hector não sabia disso. O que é isso? Não se equate um poder do Forgemaster com aquele que é ordinário. Para uma seal assim, a magia produzida na batalha é mais do que suficiente. A guarda do Forgemaster A guarda do Forgemaster foi seu descanso. Apenas conversa. Apenas conversa. A hora de morrer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jogada aqui é... Ok. Próximo episódio, Dráculas Castle. Eu acho. Então eu vejo vocês lá. Obrigado por assistirem. Valeu e falows.